E aí, você beijou esta garota? É a Sarah! Adeus! Mal posso esperar pra ver você. Eu também. Uau! São bons amigos. Adeus! Sarah! Estou tão feliz em ver você. Senhoras e senhores, é um prazer apresentar a vocês minha descoberta mais importante. Um papiro de Midas. Caramba! Se o colar existir de verdade, o toque de Midas existe também. O poder de transformar tudo o que se toca em ouro. Encontre! Aí vou eu, Sarah. Adeus, Tones, em ação. Ah, não, 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 não. Você não vai comigo. Vou sim. Não. Vou. Não. E mais, eu sou o rei do mundo. Ai, meu, volta aqui. Me dê o caderno, ou não vai vê-la de novo. Eu não sinto as minhas fernas. Ai, as minhas fernas. Ai, não. Deixaram aquele idiota escapar? Ele é um gênio, senhor. Um profissional. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Você já morreu? Morre! Saiu da frente! O que é isso? Isso sim é uma festa. Foi mal. É uma coisa que eu faço quando eu tô... Você não tem respeito próprio, tem? Eurgh...